Você tem que ficar calma. Eu sei, filha, mas às vezes é difícil ter paciência. Eu tenho paciência, pai. Você tem muita paciência, eu sei. Parabéns, chega batendo. Agora eu vou ler aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou falar com a galera aqui, com os players, tá? Posso falar com os players? O que é player? Ju, ser player é ser um jogador da vida. Você é player? Sim. Muito bem. Fala, player! Que bom te ver aqui. Cara, esse vídeo vai ser bem legal. Eu tô aqui na minha casa. Meus filhos estão aqui atrás, no background, inclusive. E eu vou mostrar pra você como ficou o meu estúdio de gravação, o home office, que virou o meu home office barra home studio. Pra quem produz conteúdo, é muito bom, cara. A diferença é muito grande. Tem um espaço em casa pra poder produzir, pra poder trabalhar. E no meio dessa pandemia, eu precisei fazer essa reforma. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou esse vídeo. E como forma de agradecer a sua audiência em todos esses tempos aqui, eu vou compartilhar contigo nesse vídeo o quanto eu ganho no YouTube. E com certeza vai te inspirar a também entrar nesse jogo. Valeu? Vamos nessa? Roda a vinheta! E tu? Tá sem roupa por quê? Tá sem roupa por quê? Papai vai entrar aqui agora, tá bom? Ó, vou te convidar agora direto pro estúdio. Seja muito bem-vindo! Olha só! Temos uma penetra, é isso mesmo? Como é que tu entrasse aqui? É isso aí, gente! Seja muito bem-vindo ao meu estúdio de gravação. Esse é o ambiente aqui que eu passo praticamente, sei lá, quatro horas do meu dia aqui produzindo, estudando, trabalhando, além, obviamente, do escritório. Eu quero compartilhar aqui pra você nesse vídeo a construção de todo esse cenário aqui que você tá vendo e você vai ver o antes e o depois, eu vou mostrar já já, muito em breve, e como é que eu construí isso aqui, qual foi o arquiteto que eu contratei, inclusive é uma galera muito massa, uma turma de arquitetos online que vale muito a pena você conferir, alguns dos itens que eu comprei pra também você, caso você queira fazer algo em casa, você também pode se inspirar. Mas quero te dizer que foi muito gostoso passar esse período construindo. Aqui a gente saiu praticamente do zero, a parede era tudo branca, aqui era o quarto de hóspede que a gente tinha aqui em casa, as meninas ficavam aqui brincando também. E aí eu tinha um sonho de transformar isso aqui no meu estúdio, de ter o meu ambiente, de ter a minha marca, e aí demorou, mas chegou, tô muito realizado com isso aqui que a gente construiu. Me dá um sentimento de gratificação, sabe? Ver todo o crescimento do canal, ver vocês aqui desde o início apoiando. E eu sei que talvez o estúdio não pareça ser novidade pra você, você já deve ter visto algum desses vídeos por aí já aqui de dentro, mas isso aqui, gente, foi um parto, tá? Pra fazer isso aqui e chegar onde chegou. Eu mesmo botei a mão na massa, eu fui aplicando cada um dessas placas aqui, hexagonais acústicas, todos os detalhes aqui, cara, desde a luz, das cores, até o sign aqui, da player, as cortinas de madeira, de peciana, eu mesmo fui atrás dos fornecedores, então isso aqui é de fato um sentimento de, sabe assim, caramba, realização mesmo. Então tô muito feliz e queria compartilhar isso com vocês. Vou deixar agora o clipezinho do antes e depois pra você conferir como é que ficou. E aí? Ficou bem legal, não foi? O pessoal que fez arquitetura aqui desse estúdio foi uma turma online, eu até no meio da quarentena tava pensando, caramba, preciso de um arquiteto, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. E aí pensei de repente, caramba, será que existe arquitetos online que eu possa emitir meu projeto, a gente conversar por lá e até mesmo alguma empresa que consiga fazer essa intermediação? Quando eu pesquisei arquitetos online no Google, eu achei essa galera da Easy Decor, tá? Eu vou deixar a marca deles aqui, o link aqui abaixo pra vocês conferirem. Rapaz, atendimento rápido, custo super viável pra produzir, né? Pra trazer, criar um projeto desse aqui. Já na mão, a lista de fornecedores, o orçamento, né? Pra realização aqui, pra construção e pra reforma da área, toda troca de conversa direto com o arquiteto, tirar dúvidas, mandando layout, versão 1, versão 2. Cara, incrível o atendimento do pessoal da Easy Decor. Então, ó, recomendo 200% você entrar lá no site da Easy Decor caso você tenha alguma reforma em casa, no seu home office ou até mesmo no estúdio, caso você queira começar a produzir conteúdo, vale a pena falar com a galera, tá bom? Uma outra turma também que foi muito, muito, muito legal, inclusive me surpreendeu bastante, foi a turma aqui do Sign, tá? Da Player, como você consegue ver aqui, Sign da Player, ele é incrível. Ele foi 100% personalizado, né? Meu design criou aqui, criou todo o layout e o pessoal lá produziu. Esse neon aqui, ele é super resistente e traz um encantamento, traz uma sofisticação pra dentro do ambiente. E, cara, isso aqui faz o diferencial. Se você tem um negócio físico, se você dentro de casa mesmo quiser botar na sua parede um sign com a sua logo, cara, vale a pena falar com o pessoal da Becal de Neon. Vou deixar o Instagram deles aqui também pra você conferir. Agora, já que você ficou comigo até esse momento aqui, quero compartilhar com você como é que você pode ganhar dinheiro com o YouTube, como eu tô ganhando dinheiro com o YouTube, afinal, essa reforma aqui não foi barata, foi mais de R$8 mil no total pra gente deixar o ambiente aqui como ficou. Porém, esses R$8 mil, eles são pagos pelo próprio canal, né? E exatamente sobre isso que eu quero falar pra você nesse vídeo. O canal Rafael Matos, ele é automonetizável. Ele tem três fontes de receita. Eu vou te falar quais são essas fontes de receita, porém, existe uma quarta fonte de receita que você pode ter no seu canal e que existem, né? E existe essa possibilidade em qualquer canal no YouTube. E vamos lá falar sobre isso. Bom, a primeira fonte de receita é a mais óbvia de todas, é através dos anúncios do AdSense. O Google, ele acaba distribuindo anúncios de patrocinadores, né? Que vão lá dentro da plataforma do Google Ads, né? Seja no anúncio que é chamado no início ali, né? Inicial na abertura, quanto ao longo do vídeo e também na barrinha lateral dos próximos vídeos, né? Dos vídeos sugeridos. Então, você consegue fazer diversos tipos de anúncios dentro do YouTube e cada anúncio que passa dentro do teu vídeo, no teu canal, ele é... Você monetiza uma parte dele. O CPM, que é o custo por mil visualizações do YouTube, ele vai variar bastante de acordo com a tua região, de acordo com o teu perfil de conteúdo e volume de pessoas que você acaba levando na tua audiência. Mas o meu CPM hoje está em 3.31 dólares, ou seja, aproximadamente aí o quê? 17 reais. Então, de fato, você só começa a ganhar dinheiro com o AdSense quando você tem algumas milhares de visualizações no teu canal, tá? Então, vale a pena aí ressaltar que não é a partir do primeiro vídeo que você vai ganhar dinheiro, nem a partir do primeiro ano que você vai ganhar dinheiro. Eu comecei a ganhar algum dinheiro aqui através do AdSense. Cara, eu acho que no meu segundo ano de canal. está produzindo vídeo toda semana. E só para você ter uma noção, eu vou botar o print aqui do lado dessa telinha, acho que vai caber por aqui, em algum lugar, o quanto eu tirei no mês passado, tá? Aqui no YouTube, né? Então, a gente... Vou te dar o recorte aqui, vou te mostrar. Mais de mil dólares, tá? E se a gente fizer uma conversão com o dólar atual, vai chegar em 5.500 reais, algo nesse sentido. Isso é o que o YouTube me pagou por mês. Você acha isso muito pouco? Eu acho isso muito pouco. Mas eu não tenho problema com isso. Porque eu não produzo conteúdo para ganhar dinheiro. Eu não produzo conteúdo por conta do quanto o YouTube me paga. Existe um objetivo, uma missão muito maior por trás, que é disseminar conteúdo. É, de fato, ajudar outras pessoas. E principalmente através do meu nicho, que é empreendedorismo, né? Eu quero que as pessoas comecem a empreender através dos meus conteúdos. Sejam inspiradas por mim, pela minha história e pelos meus resultados. Porque resultados, falam, gritam. Então, eu não preciso estar falando muito sobre mim. Basicamente, mostrar os meus resultados é suficiente para fazer com que as pessoas, que eu chame a atenção das pessoas, elas passam a me escutar pelo que eu tenho para dizer. E existem outras três formas de monetizar um canal. A segunda forma é através de publi, editoriais, você fazer parcerias com empresas que querem ali estar expondo a marca delas dentro do canal. A gente tem que conhecer essas empresas para que a gente realmente, que faça sentido a gente acabar endossando elas aqui no canal. Então, eu já fiz algumas parcerias, algumas delas no valor de 5, 10, algumas até no valor de 20 mil reais. E eu consigo fazer uma parceria legal, porque na minha concepção, todo tipo de parceria de influenciador, ele tem que ter ali na sua métrica de monetização, na sua troca, né? O fator sucesso. Então, eu não gosto de medir o meu valor, do meu canal, do meu público, por exemplo, no valor fixo. Porque eu sei que tem vídeos que podem bombar, tem vídeos que podem não bombar, eu sei que tem negócios que podem dar muito mais certo do que outros. Então, parte do valor é um custo fixo, o valor da proposta de parceria do canal é parte, é através de um success fee. Então, tem sim patrocinadores que já pagaram mais de 30 a 40 mil reais, mas que com certeza geraram mais de centenas de milhares de reais em troca, né? Porque, afinal, hoje, a moeda do jogo do século, do novo século, é a atenção, é a audiência das pessoas. Isso a gente consegue fazer através aqui do YouTube, do Instagram, produzindo conteúdo relevante, realmente chamando a atenção da turma, fazendo com que elas vidrem aqui, se fiquem paralisadas, consumindo esse tipo de conteúdo, né? Terceiro lugar, terceira forma, né? Genérica, assim, de você poder monetizar com o canal no YouTube, é, na minha opinião, a mais estratégica, a mais inteligente, que é oferecendo os seus próprios produtos ou serviços, seus cursos, seus negócios, seus produtos, né? Então, nesse canal, onde eu falo muito sobre franquias, né? O principal tema aqui que a gente aborda é franquias e empreendedorismo, acaba atraindo muita gente através do conteúdo que quer investir em uma franquia. E, porventura, eu tenho franquias para oferecer. Eu tenho três, basicamente, negócios de franquias. Um não é exatamente uma franquia, mas trabalha muito com o modelo do franchise, então capta muito o público interessado em uma franquia. E, toda vez que eu divulgo elas aqui no canal, toda vez que eu falo sobre elas dentro da minha história, ou até mesmo através de uma oportunidade que eu acabo contando, acaba atraindo muito candidato, muita gente interessada e fecha muitos negócios, tá? Então, e aqueles R$5.500 da primeira opção de monetizar no YouTube que eu recebo aqui do AdSense é muito pouco comparado com as parcerias, que às vezes me pagam R$30.000, R$20.000, mas o quanto eu consigo gerar através dos meus negócios, aí, cara, supera qualquer outra forma de renda. A gente faz diversos estudos, de quanto, de fato, o trabalho de inbound marketing, de produção de conteúdo, de captação de leads através do canal, gera de receita para os negócios, a gente não tem o valor exato porque acaba sendo muito subjetivo, mas a gente estima que está na casa dos milhões de reais, tá? e não um, nem dois, algo em torno de 4, 5 milhões de reais aí ao ano, tá certo? Então, de fato, é muita receita gerada através desse trabalho e é por isso que eu levo ele com muita seriedade e eu sei da responsabilidade que eu tenho de estar trazendo um conteúdo para vocês de relevante e sendo neutro ao mesmo tempo, embora eu fale dos meus negócios. Mas eu também acabo falando de concorrentes meus e eu acho que você consegue ver essa transparência em mim porque desde o início, desde os meus primeiros vídeos, eu já falava de concorrentes, eu já falava de listas de franquias que em tese são, concorrem, né? Diversas franquias, acho que não sejam do mesmo segmento, mas concorrem porque são oportunidades de negócios que existem, né? Mas eu, na minha cabeça, eu não tinha a ideia ou a visão escassa de pensar, cara, eu não vou falar do meu concorrente porque eu quero que todo mundo compre o meu produto. Mas eu sei que o meu produto não é para todo mundo e eu sei que nem todo mundo vai querer o meu produto, né? Então, por que não falar, assim, de outras opções de forma bem neutra, de forma bem isenta e dessa forma eu consigo passar muita confiança e segurança para toda a minha audiência, gente? Ou se você está me acompanhando aqui e me acompanha desde o início, você sabe do que eu estou falando. Isso é muito engraçado porque muita gente já me chamou de louco, muita gente já falou, cara, como é que você está falando de concorrente assim, cara? Você é louco? Isso não existe, né? Para muitas pessoas isso não é concebível. Mas, cara, eu tenho muito na minha cabeça a visão de que não existe concorrência. Hoje o mercado, cara, é aberto, o mercado é livre, as parcerias elas são muito mais fortes do que as concorrências, né? Então, hoje a gente vive numa era de tribos, né? Onde as pessoas, elas têm que se relacionar, elas têm que trocar, elas têm que interagir, elas têm que criar a sinergia umas com as outras, até para fazer negócios fortes, como fizeram, por exemplo, e aí eu estou entrando já, puxando o gancho da quarta forma de você fazer dinheiro através de um canal no YouTube, o Primo Rico com os jovens de negócio, o Breno Perrucho, né? Que eram dois canais bem relevantes no segmento de educação financeira, obviamente o Primo Rico muito mais forte do que o Breno, que está iniciando agora, mas o Breno já ganhando muita força, com potencial muito grande, o Primo chegou e fez, cara, quero comprar parte do teu canal, porque você não me vende 20% do teu canal ou do teu negócio, que basicamente era um canal até então, por um milhão de reais. E deixou muito aberta sua proposta, a negociação ficou aberta, todo mundo soube do que rolou e criou ali uma ancoragem do quanto vale um canal a medida, obviamente, dentro daquele contexto. Se hoje for me oferecer cinco milhões no meu canal, eu não vou vender. Por quê? Porque eu sei que eu consigo gerar muito mais do que isso para os meus negócios. Então, cada canal, obviamente, vai ter a sua forma de precificar, de fazer o seu valuation próprio, mas é bem legal ver que existe também esse potencial de você poder vender, criar um canal, construir um ativo digital e vender ele para outros players, para empresas que tenham interesse nessa audiência. Então, é isso, gente. Fica aqui o meu conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi bem interativo, bem interessante, principalmente para mim, que faço muito pouco vlog. Se você gosta desse formato aqui de vlog, comenta aí abaixo, fala, Rafael, faz um pouco mais de vídeos em vlog, gosto de ver um pouco dos baixos de toda a sua vida, gosto um pouco de ver esse tipo de conteúdo dinâmico teu, posta aqui, comenta aqui para mim abaixo, vai ser muito bom ver esse teu feedback, beleza? Não esquece também de deixar aquele comentário, aquela curtida, seguir lá no Insta e se inscrever aqui no meu canal, caso você não seja inscrito. Valeu, nos encontramos no próximo vídeo. Player, olha isso aqui. Valeu, galera, um grande abraço, até mais! A gente sabe o quão difícil é as pessoas comuns terem acesso a isso. Na verdade, 80% da população brasileira não tem acesso, 80% da população brasileira não tem acesso a isso, ou seja, a grande maioria das pessoas, elas passam em branco, elas não têm essa oportunidade de passar. Obrigado, galera. Obrigado, galera.